é essa que é a grande verdade sem projeto a coisa não anda mas tem que realizar no mandato da prefeita Maria José nós tivemos pleno emprego em Tio Flotone senhor não teve fome em Tio Flotone porque tinha pleno emprego eu detesto política assistencialista toda vez que eu vim aqui você nunca me viu defender política assistencialista, sei que a fome existe inclusive Lula? inclusive Lula Lula? Lula, ele defende assistencialista Lula e Bolsonaro mas ele falou eu não defendo ninguém eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores não tenho necessidade de defender ninguém eu tenho necessidade de defender um partido você conta o candidato eu sou contra candidato nunca fui essencialista o Lula juntou os programas e disse o seguinte eu tenho uma alegria quando alguém entra no Bolsa Família e tem uma felicidade imensa quando alguém tem que sair o Auxílio Brasil hoje está em 600 reais até dezembro até dezembro o Bolsonaro promete seguir com ele e o Lula disse em um discurso que se eleito for vai continuar com o Auxílio Brasil